Sou contra o golpe. Com essa mensagem de indignação sobre o processo de impeachment, o fotógrafo Maurício Lima marcou seu discurso ao receber o prêmio Pulitzer de 2016 nos Estados Unidos. Maurício foi o primeiro brasileiro a receber este, que é um dos maiores prêmios do jornalismo do planeta. Maurício Lima ganhou o Pulitzer 2016 pelas fotos sobre a crise dos refugiados na Europa e no Oriente Médio. O trabalho ganhou destaque nas páginas do jornal americano The New York Times. Na cerimônia de premiação na noite de ontem em Nova York, Maurício agradeceu a cada refugiado que encontrou. Em seguida, diante das 500 maiores lideranças da imprensa mundial, denunciou o golpe que está em curso no Congresso para afastar a presidenta Dilma Rousseff com o apoio da grande mídia. E para marcar seu protesto, Lima levantou uma placa com a mensagem Golpe Nunca Mais. Veja que a letra O é substituída pelo símbolo da Rede Globo, uma crítica à emissora por apoiar o impeachment. Eu sou do Brasil e tenho certeza que todo mundo aqui sabe o que está acontecendo no Brasil no momento. E eu gostaria de expressar meu apoio sobre a liberdade de speech e a democracia, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil no momento. Então, estou contra a cooperação. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.